Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Mais um vlog aqui no canal, hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia. Hoje é uma quinta-feira de manhã, acabei de acordar. Carinha de preguiça ainda, né? Gente, vocês gostaram do meu cabelo mais curto? Olha como tá. Dormir em cima dele, úmido, ficou todo ondulado, mas tô amando meu cabelo um pouquinho mais curto, gente. Amando. Hoje é dia a gente vai fazer mercado da semana, então eu vou fazer mercado daqui a pouquinho, vou tomar café. E é isso, vou acordar meus filhos, que devem estar dormindo ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai ter xixi e cocô ali nesse quintal. Vamos ver se eles estão dormindo. Bom dia! Bom dia, mãe! Olha lá, olha lá, olha lá. Bom dia, mãe! Pegueiça! Ai, o Manu já tá ali, eu não tinha visto que o Manu já tava ali atrás da planta. Bom dia, mãe! Bom dia, mãe! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Amiguinhos, como vai? Bom dia! Olha lá, já vamos tomar conta da casa. Cadê o papai? Ó, ela sobe correndo. Cadê o papai? Ela sobe correndo pra ver o papai. Vai lá ver o papai, cara! Vai ver seu papai, vai! Tchau, tchau, tchau! Pronto gente, daqui a dois minutos essa cara branca não estará mais branca de protetor Porque ele já absorve rapidinho na pele E eu sei que vocês vão perguntar qual que eu tô usando E é esse daqui da Cetaphil FPS60 Ele é para todos os tipos de pele e ele tem antioxidante também Então eu passo dois pumps, bastante, não vem querer economizar protetor não, senão não adianta usar E aí ele espalha, fica super levinho Eu passo nos olhos, na olheira, não arde os olhos Muito bom, muito bom mesmo E aí logo logo ele seca e tira essa cara de branquinho aqui Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fui pegar Eu raramente compro produto hoje em dia Porque como vocês sabem eu ganho muita, muita coisa Então hoje eu tava super curiosa Hoje não, né? Já fazia um tempo Mas hoje eu passei a buscar Eu tava super curiosa pra testar Essa espuma de limpeza facial De carvão detox da RK By Kiss Aí eu passei ali na loja Ele é refrescante, remoção de impurezas Renovação da pele e ação revigorante Diz que ele é muito, muito bom Eu paguei R$39,90, né? R$40 Eu vou testar Não estou precisando, claro, né? Tenho muitos Mas eu tava super curiosa E como eu nunca compro produto Esse daqui eu resolvi testar Porque era algo que eu tava super curiosa Então eu vou testar em casa e conto pra vocês Agora bora no mercado Tô pelo fato de casar Est got pregnant Vora, tá? Ou aqui nós. V concludes Voralde Vora, tá? Vora aí Vora, tá? Ventura Vora, tá? V non é Ex Mash Cheguei, gente, da compra de mercado, esse daqui foi a minha compra, né, não é exatamente da semana, nem do mês, nem de nada, é do quanto tem em casa pra comer, quando acaba a gente compra de novo. Essas compras duram em média de 15 a 20 dias, mais ou menos, então a gente vai ficar mais ou menos uns 15 a 20 dias sem precisar comprar de novo. Mas claro que tem coisa que acaba rapidinho e tem coisas que vai durar meses, né, então como vocês sabem aí na casa de vocês também, não tem uma regra, a gente compra conforme necessidade mesmo. Então eu vou começar mostrando pra vocês, ali tem um cachorro, o Canelinha tá dormindo embaixo da mesa, tá um calor hoje que vocês não imaginam, embaixo da mesa é fresquinho. Então aqui eu peguei dois queijos mussarela e dois presuntos também, que um a gente sempre deixa congelado e um a gente come na hora. Aqui eu peguei duas massas, essa daqui é um, eu não sei como é que chama isso, quiche de patate, é um nhoque de batata, tá, traduzindo pra nossa língua, um nhoque de batata e um ravioli de frango. Aí aqui eu peguei um queijo parmesão em pedaço, porque é gostoso ralar na hora pra comer e tal. Aí aqui eu peguei salsichas, aqui eu peguei uma fraldinha, eu achei barata até, gente, ó, um pedação de fraldinha por 24 reais, tá certo? Que ela é bem fina, mas achei que valia a pena, queria comprar pra gente ter uma opção de uma carne pra fazer numa grelha, coisa assim. Aqui eu comprei uma carne pra fazer receita de dia das mães, que eu acho que eu já vou ter liberado pra vocês, então é com essa carne aqui que eu vou fazer. Eu comprei alcatra, dois pedaços de alcatra, e aqui eu peguei duas bandejinhas de contra filé pra gente fazer bife em casa mesmo, então. Aqui eu peguei peito de, filé de peito de frango, né, peito de frango congelado, que a gente faz estrogonofe, bifinho, sassami, enfim. Aí aqui coxa, eu gosto mais de sobrecoxa, mas não tinha, e as que tinha tava muito caro, então eu peguei só a coxa de frango congelada mesmo, assim, ó, e ela é soltinha, tá vendo? Então é bom que você não precisa fazer o pacote todo se você não quiser. Então de carne foi isso. Aí, gente, eu tô fazendo bastante legumes e verduras aqui em casa, a gente tá substituindo carboidratos por outros tipos de carboidratos, tipo arroz, macarrão, e a gente tá substituindo por batata, mandioca e tal. Então aqui eu peguei couve picada, que o Bruno ama, eu não gosto de couve, mas ele gosta, então eu peguei pra ele. Aqui eu peguei essa abóbora maranhão. Na minha cidade os nomes dessas abóboras são tudo diferentes, mas eu vou falar o nome que tá na etiqueta, isso daqui é abóbora maranhão, ó, essa bem laranja. Eu não sei, na minha cidade eu acho que até chama moranga o nome disso, não sei dizer. É, banana nanica, manga, pera, brócolis, batata doce, um kaki, peguei só pra mim que o Bruno não come, couve-flor, abobrinha, que eu mostrei pra vocês no vídeo, que tava dois e pouco quilos, abobrinha princesa, eu acho que chama, achei engraçado. Aqui tem cenoura, caindo pra fora da mesa, cenoura, beterraba, essa daqui é uma abóbora caipira, comprei pra experimentar, não sei como é que eu vou fazer ela ainda. Aqui é alface americana e alho poró, então isso que eu comprei de vegetais, né, eu já tenho tomate, eu já tenho cebola, já tenho laranja, maçã, tudo isso eu já tenho, tá gente? Então realmente eu comprei o que tava só faltando. Aí aqui eu comprei sal, como vocês podem ver, sal é uma coisa que dura milênios, né gente, um pacote de sal aqui em casa acho que dura um ano. E comprei um feijão vermelho, que eu mais gosto é o preto, mas a gente sempre come feijão preto, então eu comprei do vermelho pra dar uma intercalada. Aqui um chocolatinho Oreo, da Milka Oreo, e aí comprei bolachinha, três bolachinhas dessas que o Bruno adora comer fora de hora. Aí comprei suco, aqui tem alguns pacotinhos de suco, aí comprei pra experimentar, lemon pepper, acho que é assim que fala, é um tempero, ó. Tempero lemon pepper, será que tem gosto forte de limão? Vamos ver. Aí comprei açafrão, que eu amo açafrão, e comprei noz moscada, que eu vejo várias receitas que tem noz moscada, e eu nunca tenho em casa pra fazer. Pra falar em receita, comprei gotas de chocolate, desse chocolate do padre aqui, porque eu quero fazer uma receita, então eu comprei dois pacotinhos. Cara, isso daqui, pelo amor de Deus, dez pila cada pacotinho, vocês acreditam? Cem gramas de gotas de chocolate, dez conto, pelo amor de Deus, mas comprei só porque é pra fazer uma receita que eu quero fazer final de semana. Desse lado eu comprei atum, eu gosto de comprar sempre em óleo e sólido, então tinha dessa marca Capone aqui. Aí comprei uvas, ovo, caipira, ovo caipira, ketchup, maionese, leite, comprei também pãozinho, pão brioche, desse redondinho assim. Aí comprei outros dois pães, um que é sete grãos, quer ver, deixa eu mostrar aqui, ó. Esses sete grãos eu nunca comi, mas ele é light, tem 71% menos de gordura, e ele tem só grãos integrais, linhaça, soja, chia, aveia, trigo, trigo integral no caso, cetária, italica, não sei o que é cetária, italica e girassol. Aí sete grãos, zero adição de açúcar, baixo teor de sódio e zero gorduras trans. Aí aqui um pão normal, que a gente sempre tem duas opções, salgadinho, que também ninguém é de ferro, a gente sempre come num final de semana, vendo um filme, coisa assim. Farinha de trigo, comprei um Danone, né, um iogurte de litro, que meu preferido é sempre o de frutas. Deixa eu vir aqui do outro lado agora. Aí também tem um Veja, perfumes de lavanda. Comprei um ralinho de pia pra trocar o meu, então eu sempre deixo um ralinho na pia pra não entupir. Comprei um Veja Power Fusion, esse de limão, bicarbonato de sódio e álcool, é muito bom. Também tenho esse Downy, gente, comprei porque tava valendo muito a pena. Esse daqui de três litros tava quarenta e pouco, então tava valendo a pena, porque cada litro tava saindo a quatorze reais. Então assim, acho que eu paguei quarenta e três por três litros. Eu achei que tava num preço ok, né, comparado com os Downy's, que às vezes custa trinta reais um litro. Esse daqui eu paguei quatorze o litro, então três, né, esse litrão de três litros deu quarenta e três. E aí duas Coca-Colas. E acho que é isso, gente, essa é a nossa compra. Nem do mês, nem da semana, mas de quando acabar. E agora a nossa nota. Essa daqui foi a nota, ó. Essa daqui foi a nota. Foram... Tá molhada? Porque eu peguei a nota com a mão molhada de álcool em gel. Daí ficou toda molhada, mas dá pra ver o preço aqui, ó. Total de... Quinhentos e trinta e seis e cinquenta e três. Sessenta e dois itens. Então foi isso que eu paguei, gente. E assim, gente, como eu falei pra vocês, às vezes a gente compra algumas marcas mais baratas que tem no mercado, outras marcas a gente não abre mão, como Coca-Cola a gente não compra outra marca, Helms a gente não compra outra marca. Então tem algumas coisinhas assim que aqui em casa a gente realmente não substitui. Mas no mais, a gente sempre tenta comprar o que tá mais em conta, o que tá na promoção, porque, né, a gente não tá aí podendo rasgar dinheiro também, não. Espero que vocês tenham gostado das compras que eu fiz. E olha só, na última vez que eu mostrei compras do mercado, eu mostrei a nota dobrada, sabe? Eu tava mostrando a nota, tipo, assim, ó. Assim, a nota. E aí eu mostrei aqui embaixo o valor da nota. E aí, tipo assim, veio uma pessoa super me xingando, falando que eu tinha enganado vocês, que a minha compra nunca ia ter dado só aquilo, que eu mostro a nota dobrada, porque eu compro mais coisas, porque a compra que eu faço nunca que vai dar esse valor e tal. Então assim, gente, na boa, eu acho que eu nem precisava vir aqui falar esse tipo de coisa, né? Eu vejo também comentários de outras blogueiras que fazem compras de mercado e expõem pra vocês as compras, expõem. E o valor das compras, eu acho que é assim, cada um sabe a realidade que tem, cada um sabe o que pode comprar e o que não pode. Eu, como falei pra vocês, tento sempre economizar, mas tem coisas que a gente realmente não abre mão. As coisas no mercado estão muito caras, sim, gente. E tudo que eu comprei aqui está na nota, mas eu acho que eu não preciso vir aqui e gravar a nota item por item pra vocês acreditarem que o que eu estou falando é verdade, sabe? Eu acho que se você está aqui, vendo meu vídeo, acompanhando meu trabalho, se inscrevendo assim no meu canal, mas você não acredita no que eu falo, você não acha que eu estou enganando vocês, que eu estou mentindo, na boa. Eu prefiro não ter esse tipo de pessoa me acompanhando, que vai desconfiar de mim, que vai achar que eu estou mentindo numa nota de um supermercado, gente. Chega a ser ridículo, né? Então, de verdade, eu não estou aqui pra enganar ninguém, não estou aqui pra falar que eu gastei A e gastei B, não estou aqui pra falar que eu comprei A e comprei B. O que eu comprei está aqui, o que eu gastei está aqui, e eu não tenho por que ficar escondendo ou mentindo, até porque não estou pedindo pra ninguém pagar a nota pra mim, né, gente? Se eu gastei 500, se eu gastei 1.000, quem vai ter que pagar sou eu. Então, espero que o recado seja dado pras pessoas inconvenientes que vêm no meu canal comentar coisas que não precisam. E desculpa aí quem nem precisava ficar ouvindo esse tipo de sermão também, né, gente? Porque, olha, às vezes é cada uma que a gente tem que se fingir de louca. Vou agora tomar uma ducha, porque, ó, chego, está suada de tanto que está calor aqui, gente. Está muito calor em Vila Velha. E eu vou encerrar o vlog aqui, porque eu sei que vocês amam compra de mercado, então já vou liberar pra vocês a compra de mercado, e aí eu vou continuar gravando o vlog daqui pra frente, e vocês acompanham no próximo vídeo. Porque, assim, esse vlog fica mais de compras de mercado, e o próximo vlog eu continuo gravando as outras coisas do meu dia pra vocês, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, mas só se você não for inconveniente. Também me siga no Instagram. Um super beijo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!